As imagens registram quando o jovem de 29 anos estava em uma competição quando caiu do animal e acabou sendo pisoteado pelo próprio boi. A vítima foi identificada como Flávio Pellegrini de Almeida. Ele chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu. Em nota, a prefeitura da cidade lamentou o ocorrido. A organização do rodeio de Passa 4 informou também que possui todas as autorizações e alvarás de funcionamento do evento e que está prestando apoio e solidariedade à família do jovem.